3 Remédios Caseiros que Ajudam a Diminuir a Gordura no Sangue Os antioxidantes e as fibras solúveis são importantes para controlar os triglicerídeos, moléculas de gordura encontradas no sangue que são produzidas a partir do consumo de alimentos ricos em açúcar, gordura ou pela ingestão de bebidas alcoólicas. Para reduzir os triglicerídeos, deve ser seguido o tratamento recomendado pelo cardiologista, que poderá indicar uma dieta mais saudável, com alimentos naturais e a adoção de atividades físicas regulares. Nos casos mais graves, pode ser necessário fazer uso de remédios. Conheça três receitas simples e fáceis de fazer que ajudam no controle dos triglicerídeos e do colesterol. E você, não esquece de deixar meu like e compartilhar para ajudar na divulgação do canal. Sua opinião aí nos comentários também ajuda muito. Obrigada! Chá de cúrcuma. A cúrcuma contém propriedades antioxidantes que ajudam a eliminar as gorduras e as toxinas do sangue. Ingredientes. Uma colher de café, de cúrcuma em pó. Uma xícara de água. Modo de preparo. É só colocar a água para ferver, depois acrescente a cúrcuma. Depois tampe a panela e deixe em repouso de 5 a 10 minutos. Aí, é só coar e beber. São duas xícaras do chá por dia. Água de aveia com canela. A aveia contém beta-glucanos, um tipo de fibra solúvel que ajuda a diminuir a absorção de gorduras a nível intestinal, enquanto a canela é rica em antioxidantes. Os dois ingredientes juntos favorecem a diminuição dos triglicerídeos e do colesterol. Ingredientes. Meia xícara de aveia em flocos. 500 ml de água. 1 pau de canela. Modo de preparo. Misture a aveia em flocos com a água e o pau de canela e deixe repousar durante a noite. No dia seguinte coe o preparo e beba ainda em jejum. A bebida deve ser consumida diariamente. Suco de abacaxi e laranja. Essa combinação é ótima para baixar os triglicerídeos, porque possui fibras solúveis que ajudam a diminuir a concentração de gordura na corrente sanguínea, contribuindo também para a diminuição das taxas de colesterol. Ingredientes. Dois copos de água. Duas rodelas de abacaxi. E uma laranja com bagaço. Modo de preparo. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Coe e beba todos os dias, de manhã e à noite. Espero que esse vídeo te ajude. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.